Salve galera! Quem aí gosta de sapoti? Quem aí já comeu sapoti, né? Porque muita gente só escutou lá na música, né? Melão maduro sapoti juá Conhece? Isso é dos tempos de forrozeiro, né? Sapoti, pensa numa fruta boa, hein? Olha a carga que esse pé aqui tá Esse pé é relativamente jovem Enxertado, né? Por isso que já tá produzindo desse tanto e desse tamanho Que ainda não é tão grande Quando plena, né? Quando feita a partir da semente apenas Sapoti normalmente demora mais de 10 anos Esse ano aqui certamente em gratidão, né? Pelas fartas chuvas que nós tivemos Graças a Deus a pluviosidade se corrigiu esse ano Aí, ó, o resultado Muito sapoti Muito sapoti Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!